E com a sua visão de médico, assim, de especialista nessa área, quando que você indicaria a pessoa fazer ou não uma rinoplastia? Tipo assim, como que... Nunca. Nunca? Nunca. Quando a pessoa chega pra mim e fala, você acha que eu devo fazer? Eu falo, não. Eu acho que não. Aí ela olha pra mim e ela fala assim, eu falo, cara, é um procedimento cirúrgico. Tem risco. Entendeu? Você pode ter uma trombose. É praticamente impossível? É, até você ter. Entendeu? Então, assim, tem que fazer num lugar sério, tem que fazer num hospital bom, tem que ter acompanhamento com um anestesista sério, mas não é uma brincadeira. Você não tá comprando um chiclete na esquina. Então, assim, e se aquela pessoa tem uma infecção no pós-operatório? Entendeu? Se aquela pessoa tem uma reação a uma medicação que foi dada. Então, aí ela fala assim, doutor, você acha que eu devo fazer? Eu falo, eu acho que não. Eu não quero fazer o meu. Agora, aí eles falam, mas por que você não quer fazer o seu? Porque não me incomoda. Eu provavelmente vou fazer outras cirurgias, mas essa eu não quero fazer, porque o meu nariz não me incomoda. Agora, se o seu nariz te incomoda, e você quer saber o que é possível eu melhorar no seu nariz, mas essa vontade tem que ser dele. Entendeu? Aí tem uma questão de ética médica. Você não pode estimular isso. Entendi. Isso. Não é um mercado como os outros. Até me surpreendi, inclusive. Eu acho que é por isso que o CRM tá certo, em certo ponto, travar um pouco a parte de publicidade, de coisa assim. Eu acho que não pode ser descarado assim, sabe? Fazer como se fosse o cara trocar de roupa, né? É, é, é. Calma. Mas, por exemplo, assim, quando tem a pessoa... Já deve ter acontecido o caso das pessoas fazerem e não ser aquilo que ela imaginava que ficaria nela, por exemplo. Ah, sim. É reversível? A pessoa... O que faz esse caso, assim? É, a gente, a gente... Quer dizer, não. Não é todos os casos que dá pra reverter e voltar, apertar um... Não. Né? Mas... Mas já, 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 já. Teve um... Teve uma situação que eu passei uma vez que um rapaz quis operar a orelha. Ele tinha a orelha um pouco pra frente, assim. Eu operei, trouxe a orelha dele mais pra trás e ele teve um... Um... Uma alteração psicológica, assim. Ele foi pro psiquiatra, tudo, porque ele não se aceitava. A mãe dele falou que ele entrou numa depressão, assim, muito grande. E eu nem puxei tanto a orelha dele. Eu tenho até a foto do antes e depois. Eu nem puxei tanto. Ele realmente teve um problema muito sério. Muito além do tipo... Ah, eu não gostei do que ele fez. Poderia ter feito assim. Não, não, não. Ele desencadeou algum... Alguma patologia psiquiátrica que ele já tinha e... E foi um... Só foi um start. É. E o cara chegou e... Cara, eu quero de volta, quero de volta. Eu falei, beleza, então começa a estimular, assim, vai empurrando, assim, e voltou. Praticamente voltou. Aí ele voltou de novo. Não, mas eu tenho uma cicatriz. Eu falei, tem. Uma cirurgia? E é uma cicatriz que está atrás da orelha que ninguém está vendo. Aí ele falou, não, mas eu tenho uma cicatriz. Não está como antes. Eu falei, sim, ué, você veio aqui. Eu não fui na sua casa te buscar. Mas não adianta esses argumentos. Ele estava com um problema psiquiátrico. Aí quando eu me liguei, eu falei, calma. Aí eu falei, cara, você está passando psiquiatra? Ele falou, estou, 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 estou passando. E com o psicólogo? É, eu comecei agora. Eu falei, então, cara, vamos trabalhar nessa parte aí. Aí eu falei com a mãe, com a namorada dele e tal. A gente foi lidando, foi lidando, foi lidando. Até que o cara chegou numa última vez que ele veio em consulta. E eu falei para ele, cara, eu não posso mais te ajudar. Não tenho o que fazer. Eu não tenho como eu passar uma borracha e apagar tudo. Sua orelha, eu mostrava foto para ele. Sua orelha está praticamente igual era antes. Aí até a namorada dele falou assim, Fred, obrigado por falar isso. porque ele precisava de um chacoalhão. Eu falei, não, ele não precisa de um chacoalhão. O que ele tem é muito além de uma percepção. Ele tem uma falta de neurotransmissor no cérebro que está alterando a percepção dele. Ele tem que procurar um médico para tratar. Senão ele não vai sair dessa. Mas isso não é algo muito comum. Não, não, não. Foi um caso só para passar. Eu lembro que um dos dias que a minha mãe ficou mais irritada comigo foi quando ela fez cirurgia de silicone e junto com a cirurgia ela fez essa orelha também. E daí ela chegou em casa toda feliz e não, ela criou a minha orelha. Eu falei, ué, mas você não tinha feito cirurgia na orelha? Ela falou, então eu fiz essa... Eu falei, putz, cara. Não mudou? É, na minha, putz, óbvio, né? Na minha percepção. Isso é clássico. Quando o paciente vai e faz o nariz, o nariz fica muito inchado. Aí o paciente chega e fala assim, não, eu chego em casa e minha prima, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou que não mudou nada. Isso derruba a pessoa. Porque a época de pós-operatório recente o paciente está frágil, sabe? Ele está... Só quer ouvir um elogio aí. É, porque assim, ele está inseguro. E o nariz está inchado pra caramba. O nariz vai ficar bonito depois que desinchar. Isso leva tempo. Então o cara chega e dá uma dessa assim, puta, pega no pé de apoio. Assim, o cara fica meio... Isso é difícil.